Bom, agora de Três Lagoas nós vamos para Campo Grande, link ao vivo, direto dos estúdios da CBN. Hoje eu converso com a Ingrid Rocha. Muito bom dia, Ingrid. E quais são os destaques aí da capital? Bom dia, Jael. Bom dia para toda a sua audiência. Bom, Jael, começar falando sobre educação. Em agenda nesta segunda-feira, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, falou sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais. Ele disse que isso só deve acontecer quando tiver um número expressivo de professores e outros profissionais de educação vacinados contra a Covid-19. O governador ainda destacou que esses profissionais já estão inseridos como prioridade no Plano Nacional de Imunização, mas que ainda não é possível prever uma data para o retorno das aulas presenciais. Aqui em Campo Grande, inclusive, a Prefeitura abriu um pré-cadastro de vacinação para os profissionais da educação. Esse cadastro é feito de forma online, mas também não define uma data para início de vacinação desse grupo. Bom, Jael, falado aí sobre educação, agora eu vou trazer os dados da pandemia atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde. Mato Grosso do Sul tem 699 novos casos. As cidades que mais registraram novos casos foram Campo Grande, 279, Três Lagoas, 123 e Dourado, 105. Mato Grosso do Sul agora contabiliza 237.714 casos de Covid-19. A Secretaria também confirmou mais 31 mortes pela doença. O número é considerado alto, já que no final de semana a equipe que atua, que faz o registro dessas mortes, desses casos, ele costuma ser uma equipe menor, uma equipe reduzida. Então, normalmente, a gente na segunda-feira começa com dados, assim, menos, não tão altos como esse, né? Não seriam aí, não imaginaríamos começar a semana já com 31 mortes confirmadas aqui no estado. Mas com esse quantitativo de 31 mortes, Mato Grosso do Sul já contabiliza 5.224 mortes pela doença. Em relação aos internados aqui no estado, 1.203 pessoas estão internadas. Em leitos clínicos, são 634 pessoas, sendo 398 em leitos públicos e 236 em leitos privados. Em leitos de UTI, 569 pessoas estão internadas, sendo 416 em leitos públicos e 153 em leitos privados. Em relação à taxa de ocupação global de leitos de UTI SUS, que contabiliza casos confirmados, casos suspeitos e casos não COVID-19, na macro-região de Campo Grande está em 104%. Ontem também estava nesse número, então continua aqui na macro-região de Campo Grande, 104% de ocupação global de leitos de UTI SUS. Na macro-região de Dourados está em 95%, na macro-região de Três Lagoas está em 94% e na macro-região de Corumbá está em 83%. Então, só reforçando, na macro-região de Campo Grande, são 104%. Esses 4% seriam leitos de UTI que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Aqui em Mato Grosso do Sul, 219.727 pessoas estão recuperadas da COVID-19. Aqui em Mato Grosso do Sul, 219.727 pessoas estão recuperadas da COVID-19.